Nesse vídeo eu vou te falar como o meu canal foi hackeado, por que foi hackeado e como eu recuperei em apenas 12 dias. E vou te falar também 10 dicas de como você se proteger para evitar que eu hackeie sua conta Google e seu canal. Então vem comigo para o vídeo. Olá, eu sou o Pedro Oliveira, seja bem-vindo ao meu canal. E eu vou te falar primeiro as 10 dicas e no final eu vou te falar por que meu canal foi hackeado, como foi hackeado e como que eu recuperei, tá bom? Então vou te falar a primeira dica. Crie uma conta de e-mail só para a conta Google e YouTube e não use para mais nada. Não misture essa conta do Google e do YouTube com mais nada, com seus e-mails que você faz compra em site, com e-mail pessoal, e-mail comercial. Não use para mais nada, apenas para a conta do Google. Eu fiquei muito assustado porque o meu e-mail do Google estava associado a várias outras contas, como sites de compra, conta de banco e muito mais. E isso não é bom, isso não é seguro. Não faça isso. Deixe a conta do Google com o seu canal logado do YouTube apenas para isso. Não use para mais nada. Geralmente a gente cria apenas um e-mail para usar para tudo e não é certo, isso não é certo. Se você cria um e-mail com a conta do Google, você vai usar apenas ela para se conectar nas contas do Google, como Gmail, YouTube, só isso. E cria outro e-mail para você, para o resto da sua vida, para você fazer outras, para você fazer compras em site, para você usar para outros meios. A gente vai colocando o nosso e-mail do Google em várias outras contas e sites e é isso que os hackers querem. Isso é uma mão na roda para eles, eles entram na nossa conta e geralmente se você usa a conta do Google para outros fins, então vai estar tudo lá. Principalmente se você usar a mesma senha, que é muito errado. Você não pode usar a mesma senha, cada e-mail que você cria, você muda de senha, porque se você usar a mesma senha, isso tem mais facilidade para os hackers. Não é certo, né? Então é bom ter cuidado. Segunda dica, crie uma senha forte, uma senha que tenha pelo menos 16 caracteres entre letras maiúsculas, minúsculas, letras especiais como símbolos e caracteres especiais, letras e números, tá bom? Porque quanto mais você dificultar a sua senha, fica mais difícil dos hackers entrarem com a senha, porque a primeira coisa que eles vão fazer é colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou número do seu CPF, data de aniversário e muito mais. Não pode isso. Quanto mais a senha segura, aí você evita que o hacker entre na sua conta. Porque a primeira coisa, quando o hacker entra na sua conta, é colocar senhas padrões, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, seu CPF, seu número de telefone, geralmente o pessoal coloca como senha também, número de telefone, sua data de nascimento e por aí vai, né? Isso não pode, isso é muito errado, então veja bem as senhas que você vai colocar para não dar facilidade para os hackers entrarem na sua conta. Terceira dica, mantenha sempre ativada a autenticação em dois fatores, que é aquela autenticação que você coloca o seu número de celular e o Google envia um código para você quando alguém tenta entrar na sua conta. O Google te envia o código para você autorizar ou não. Aí o Google pergunta se é você. No meu caso, não foi enviado porque eu estava num local que eu não tinha área, né? Não tinha internet e também não tinha rede do celular, por isso o Google não enviou para mim. Enviou o e-mail, mas quando enviou o e-mail, a minha conta já tinha sido hackeada e o hacker já tinha trocado a senha. Então é muito bom você deixar ativada a autenticação em dois fatores. Quando o hacker entra na sua conta, a primeira coisa que o Google vai fazer é mandar um aviso no seu celular perguntando se é você, você já disse que não e ele já bloqueia a conta. Uma outra coisa que você também tem que fazer é deixar anotado o código de verificação que o Google envia para você, porque quando o seu canal é hackeado, ele vai perguntar desse código, qual era o código que o Google enviava para você quando mandava as informações. Você tem que saber disso daí. Quarta dica que é muito importante, muito, mas essa é muito importante mesmo, é você nunca clicar em link nenhum enviado nas suas redes sociais, enviado de site, que chega pelo computador, pelo celular, você não clique em nada, mesmo que seja proposta, sabe aquelas propostas mirabolantes, né? Que você acha, nossa proposta legal, querendo parceria com o seu canal, então não clique em nada, primeiro cheque as informações, cheque se os sites são seguros, se vende empresa segura ou não. Nunca lá abra link malicioso, isso pode ser hack por trás para hackear sua conta. Então não faça isso, isso é uma dica muito importante. Nunca na vida clique em link, é porque eu segurei meu canal todo esse tempo sem nunca ser hackeado, desde 2009 até agora, há um mês atrás, porque eu nunca cliquei em link, link malicioso, nunca baixei nada e quando eu baixava alguma coisa, eu não baixava nesse computador aqui, eu baixava em outros computadores, nunca entrei, nunca cliquei em link pelo celular. Minha conta sempre é logada no celular, sempre vinculada no celular, mas eu nunca cliquei em link, né? Que isso é muito perigoso. Sempre desconfie quem está por trás do link, né? Verifique se realmente é o e-mail seguro ou não, primeiro você checa para depois clicar, mas não clica, a minha orientação é que você não clique em nada, que venha da internet um link de nada, tá? Porque pode ser hack por trás querendo hackear suas contas. Dica número 5, se você pode ter um outro computador, você deixa um computador apenas para as coisas do YouTube, como conta do Google, e-mail, Gmail e conta do YouTube apenas para isso. E outro computador você usa para outros meios, né? Comercial, para outro tipo de coisa. Caso o hack infecta aquela outra conta, não vai prejudicar a sua conta do Google e a sua conta do Google aqui é preciosa, né? Então não faça isso, se você tem condições de ter um outro computador, então usa apenas a conta do Google, apenas com um computador. Uma outra dica também é para não usar o e-mail do Google com mais nada, apenas o e-mail do Google. Eu fiz isso daí e a minha sorte é que o hack não conseguiu pegar nada que eu tinha vinculado além do canal do YouTube. Ele não hackeou o Facebook, também o Facebook não era o e-mail que estava na conta do Google, mas eu tinha outras coisas como conta de banco e ele não chegou a hackear. Crie outros e-mails para seus serviços comerciais, como entrar em sites e outros serviços, e nunca coloque a sua senha que você usa no Google, nesse site, nesses e-mails que você criou para outro serviço, porque o hack quando ele entra, ele tenta de várias maneiras entrar com outras senhas que ele achou em outros lugares da sua conta, então ele tenta colocar várias senhas e a que der, ele pega e hackeia, né? Então é para você ter cuidado. Dica número 6, troque suas senhas a pelo menos 90 dias, porque eu fiquei muito tempo sem trocar a senha, mas eu não fui hackeado por isso, por falta de trocar as senhas. Mas geralmente é bom você trocar suas senhas de 90 em 90 dias, porque os sites, a conta do Google sempre vai se modificando, se atualizando e é bom você trocar. E se você tem uma senha velha, pode ser que com o tempo ela não sirva mais e a sua conta fica mais vulnerável, então é bom você trocar pelo menos de 90 em 90 dias. Deixa um lembretezinho anotado, trocar a senha daqui a 60 dias, daqui a 30 dias, para você não esquecer, estou fazendo isso e isso é muito bom, pelo menos deixa suas contas mais seguras. Sei que isso aí é um negócio chato, porque quando você troca sua senha na sua conta do Google, você é preciso trocar também do celular, todo serviço que é logado, né? Tipo o YouTube, o Google, a conta do Google, a conta do Gmail, a conta do YouTube Studio, tudo isso para você logar, você tem que trocar a senha também. Mas por sua segurança você tem que fazer isso, né? Outra dica importante que você tem que fazer é deixar sempre seu ID do YouTube, o ID de usuário e o ID da sua conta de senha, se você tem, é você sempre deixar anotado no lugar seguro. Porque se caso acontecer o mal, caso acontecer alguma coisa com a sua conta, a primeira coisa que o YouTube vai fazer, vai pedir essas informações. Que você tenha a sua conta do ID de usuário do YouTube, a sua conta do canal do YouTube e também a conta de AdSense, o ID de AdSense. Então é bom você anotar isso em um lugar seguro, num caderninho e guardar só para você. Então essas informações vão servir muito para você, caso aconteça, claro que Deus alivre acontecer alguma coisa, né? O YouTube vai te pedir essas informações e é bom você ter ela guardada, porque vai ficar mais fácil de conseguir recuperar seu canal. Oitava dica de hoje, sempre desconecte o seu computador ou celular da sua conta Google, pelo menos de 3 em 3 dias. Por quê? Porque você está conectado nas suas contas, se caso o hacker invadir sua conta, a primeira coisa que ele vai fazer é você estar logado, ele entra direto na sua conta. E se você estiver deslogado, ele ainda vai ter que procurar o seu e-mail, sua senha, fica muito mais difícil. Então é bom você deslogar do YouTube, das suas contas Google, pelo menos de 3 em 3 dias. Isso é uma dica bem valiosa, certo? Então isso já valeu o like aqui do canal, né? Uma outra dica também aqui, a dica número 8, pare de usar aquelas senhas autocompletar. Geralmente você entra em navegador e para autocompletar. Prefira sempre digitar manualmente. É demorado, mas é mais seguro. Então evite salvar as senhas. Nunca salve a senha no seu navegador. Por mais que seja seguro o seu computador, só você usa, mesmo assim nunca salve. Porque de uma hora para a outra pode acontecer que o hacker invada a sua conta. Não tiver nenhuma senha salva, fica muito mais difícil para ele. Não vai encontrar nada. Fica muito mais difícil. Então é bom você não salvar nada no navegador, seja ele qual for. Porque a primeira coisa que o hacker vai fazer é verificar o seu histórico de navegação. Vai ver as senhas que estão salvas e com isso ele vai procurar a senha das suas contas do Google, do YouTube. Onde tiver senha salva ele vai procurar saber e vai tentar encaixar ela em algum lugar. Então fique esperto. Não faça isso. Não salve sua senha em navegador nenhum, beleza? Dica número 9. Não use o seu computador que você usa na sua conta Google, YouTube para baixar música, filmes, etc. Porque esses arquivos podem vir com vírus e podem danificar o seu computador, podem infectar seu computador. E com isso eles hackearam a sua conta Google. Então o conselho que eu te dou é para não baixar música, não baixar vídeo, não baixar download de arquivo de nada no seu computador principal que você usa na sua conta Google. Agora a última dica número 10 e vou te falar também o que aconteceu com o meu canal. Por que que o meu canal foi hackeado? Então se você já chegou até aqui, deixa o like e inscreva-se no canal que eu vou te passar agora a última dica e o por que que o meu canal foi hackeado. Nunca entre com sua conta Google em PCs de games, porque isso pode ter muitos vírus. E foi assim que aconteceu comigo. Eu estava apenas com o meu computador, o carregador quebrado, ele não carregava. E eu faço cardápio todo dia, que eu trabalho com venda de quentinhas. Então faço cardápio todo dia para isso, uso esse computador aqui. E eu faço no site do Canva. Então eu entrei no computador do meu enteado e fui fazer por lá. Só que lá como eu nunca tinha usado o computador, eu tive que entrar pela minha conta do Google, que eles pedem ou a conta do Google ou a conta do Facebook. Como eu nunca tinha entrado no computador dele e eu não sabia. Sabia que tinha antivírus, mas não sabia que tinha vírus lá instalado. Então eu entrei com a minha conta do Google, acabei que nem fiz o cardápio, porque tinha que baixar os arquivos que eu já tinha, as importações que eu já tinha. Eu tinha que pegar por lá e acabei que seria uma conta nova. E eu acabei nem baixando, nem fazendo o cardápio por lá. Com isso, dez dias depois, mais ou menos, dez dias não, mais ou menos um mês depois, eu fui hackeado, porque eu acabei, acho que eu acabei não deslogando da conta. Mesmo assim, os caras sabem, né? O hacker quando entra, ele vê o histórico por onde você passou, pelo Google, né? O histórico do navegador. E com isso, se tiver alguma brecha, ele entra. Então, aconteceu que eu fui hackeado pelo computador do meu enteado. E não por essa daqui, não pelo meu, porque eu nunca clico em nada. E depois de eu ter sido hackeado, ele acabou falando pra mim que tinha baixado os arquivos que contém vírus, né? Então era um mau ar, um cavalo de troia. Então foi isso que aconteceu. A minha sorte foi de eu ter, de o Google ter recuperado o meu canal. E eu sabia que se eu entrasse lá no computador dele, de um jeito ou de outro, talvez eu fosse hackeado, porque você sabe, PC de jogos é PC que tem muito vírus. Os caras entram pra jogar, mas os caras, na verdade, os caras querem saber mesmo de suas contas pra tentar entrar e sacar, hackear canal, hackear conta do Facebook, hackear cartão de crédito e muito mais. Então os caras querem essas informações. Foi a minha sorte de ter apenas pegado, apenas o canal do YouTube, mais nada, né? E a última dica, que é não menos importante do que todas as outras que eu te passei, mas que você nunca entre em PC de jogos, porque isso pode ser muito arriscado, porque tem muito vírus. Então no meu caso eu fui hackeado por isso. Só finalizando aqui, se esse vídeo foi útil pra você, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos de informações aqui do YouTube, de segurança e muito mais, tá bom? Tudo de bom, grande abraço, fique com Deus e até mais.